Música Foram sete dias de férias, é assim que os chineses chamam o feriado prolongado na China. Uma boa oportunidade para arrumar as malas e partir com toda a família. As estradas, estações de metrô e trem, principalmente o de alta velocidade, estavam lotadas. Ninguém queria perder tempo e enquanto esperava, comia, dormia, só não podia perder o passeio. Tianjin, a 30 minutos de trem bala de Pequim, foi opção para quem não queria ir muito longe. Com direito a tour com os triciclos, pôr do sol aos pés da roda gigante e os barcos pelo rio Haiyei. De acordo com o Ministério de Cultura e Turismo, nesses últimos sete dias de feriado de meio outono e dia nacional da China, o país registrou 754 milhões de passageiros em diferentes destinos pelo país. Por dia, em média, foram mais de 16 milhões de passageiros nos trens e 2,1 milhões nos aviões. O feriadão também movimentou a economia. Somente com os ingressos turísticos, foram 668 bilhões de yuans. Um aumento de 132% em relação ao mesmo período do ano passado, quando a China enfrentava fortes restrições por causa da pandemia da Covid-19. E quem ficou em Pequim, ou quem veio para a capital, aproveitou para pegar um solzinho no Palácio de Verão. As diferentes e belas paisagens recompensaram. Nas principais cerimônias em comemoração, aos 74 anos da fundação da República Popular da China, o presidente Xi Jinping depositou flores aos mártires que morreram pela independência do país. São 20 milhões, mas somente 2 milhões foram identificados. E para o hasteamento da bandeira, 300 mil pessoas se reuniram na Praça Tiananmen, a Praça da Paz Celestial.